Bom dia, gente. Bom dia, meu povo. Bom dia, amor. Gente, nós estamos aqui no Corumbá. Corumbá 4, 3. Certo? Nós estamos aqui dentro de uma barraca. Vocês podem ver que é uma barracazinha bem bonitinha, bem top, bem massa, bem da hora. Né, mozinho? Dormiu bem, amor? Dormiu. Gente, vou falar um negócio pra vocês, certo? Bom dia, gente. Você que tem cama em casa e sai pra dormir fora. Leva um colchão de ar. Aqui é o seguinte. Chegar em casa, eu vou vender as duas camas que eu tenho lá. Né, amor? O que eu vou vender? Eu vou vender as duas camas. Ah, e você vai dormir no chão? Minha filha, melhor do que isso aqui, um tapetezinho forrado com um lençolzinho fininho. O que tem de coluna fora, entra tudo de novo, encaixa tudo. Porra, a minha, minha filha, foi sair. Porra, a minha não entrou em lugar nenhum. A minha filha foi sair. Gente, é bom demais, gente. É bom demais dormir no chão duro assim. Porra, lá em casa, meu filho, agora sai dormir no chão. Você não vai dormir mais em cama, não. Como é que eu vou dormir em cama, moço? Eu vou vender? Você não vai vender, não. Como é que você vai vender a cama? Pra você vender uma coisa, você tem que ter consentimento meu. Eu não assino. Então, você não vai vender cama nenhuma. Você vai dormir em carniça. Você viu o que ele fez aqui, Tayhane? Tá peidando em mim. Podre. Eu perdi na sua frente. Eu não sabia que era a sua vez. Pois é, galera. Fica aí, viu, a dica. Tá bom? Venda a sua cama, ó. Só o tapete. Aqui, ó. Aqui é só o chão. Aqui não tem nada, não. Aqui é só o forro da... O forro do meu toma tá doendo. Não é só, não. É três. Vem lá de baixo do furico até em cima. Tá doendo, é os três. Como é que eu vou dançar hoje? Eu sonhei. Eu sonhei que eu bati a cabeça na parede. Mas não é, não. Foi o travesseiro que escorregou aqui. Eu larguei a cabeça aqui no chão, ó. Só o tapete. Fica a dica aí, gente. Um abraço. Fica com Deus aí, tá bom? Vamos curtir a vida. Porque a vida é a CPC. Não é porque nós estamos no colchão, dormindo no chão, no tapete, que nós vamos acordar mal, entendeu? Triste. Acabado. Certo? Você tem que acordar da mesma forma que você tá dormindo numa cama. Porque o que importa é a felicidade. Seja feliz que você vive mais. Tô mentindo, amor? Verdade. Vamos ser felizes porque o que você tem é o que você não tem. Você tem que ser feliz da mesma forma. Você não pode ser feliz só pelas coisas que você tem. Você tem que ser feliz também pelos que não tem. Né, amor? Nossa, você tá filósofo hoje, né? É. Entendeu, gente? É o seguinte. É isso aí mesmo. Um abraço. Fique com Deus. Deixa um like aí no canal aí. E se inscreva no canal. Não esquece, não. Certo? Um abraço. Ai, 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 ai. Meu nariz tá brilhando. Ela vai ser roscavar os dentes? Tô com bafo de quê, amor? De bosta. Outra que pariu. Ela queria que eu acordasse e ficasse com bafo de hortelã. É, não é não? Minha filha, todo mundo. Pode ser o rico, o pobre. Vê o meu aqui. Não, amor. Fala mais um pouquinho mais longe. Nossa, parece que dormiu foi com... Pode ser o rico, o pobre. Pode ser do jeito que for. Quando dormir... Você pode escovar os dentes. Na hora que você for dormir, pode escovar os dentes. Mas na hora que você acordar... A mesma coisa que você falar um bom dia pra uma mulher dessa aqui na carinha dela. Bom dia, amor. Bom dia, amor. Tá rogando bosta na cara dela. Um abraço, galera. Ai, 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 ai.